Ah, meus queridos, vocês já viram no vídeo de ontem que saíram aí os Iconswaps, né? As trocas de ídolos. E é óbvio que nós sempre vamos trazer pra vocês aqui a melhor forma de você conseguir esses tokens, né, meus queridos? Porque sempre tem ali um segredinho pra você fazer mais rápido. Opa, eu sou o Regis, seja bem-vindo ao canal Collegames, onde nós temos aqui vídeos todos os dias ao meio-dia, 18 horas, pra trazer tudo que você precisa saber sobre o FIFA 22. Então, bora! E antes de começar o vídeo, é muito importante apresentar o nosso parceiro aí, Gustacoins. Se você quer comprar suas coins aí no FIFA, acesse aí o link que tá na descrição, clica lá, chama ele no zap. Bom, rapaziada, então nós temos aqui em Objetivos a disponibilização de todos os tokens, tá ok? Então nós temos aqui algumas coisas pra gente falar e são muito importantes aí. Vamos lá então para os marcos. E aí nós temos aqui, primeiro, né, trocas de ídolo da Ligue 1, tá? Vencer seis partidas com pelo menos oito jogadores primeiro dono, marcar dez gols e gols de cruzamento. Rapaziada, pra fazer esses aqui, eu sempre falo pra galera que é muito importante, gente, isso é uma dica que eu sempre passo pro pessoal que treina comigo, guarda as cartas primeiro dono, tá? Não precisa ser as melhores, mas guarda. E sempre que você tiver ali um SBCzinho barato, faça, porque ajuda quando você precisar fazer essas trocas de ídolo aqui primeiro dono. Porque senão você tem que montar times horríveis e não vai dar certo. Então, esse aqui da Ligue 1, depois nós temos aqui, troca de ídolo da Série A, mesmo esqueminha, né? Só que aqui é assistência de bola enfiada, aí tem uma diferença ou outra aqui. E aqui, ele sempre pede oito jogadores primeiro dono. Então aqui você vai ter um token, aqui mais um, aqui mais um. E você já tem aqui três tokens aqui que você consegue, beleza? E aqui, nas trocas de ídolo, nós vamos lá pro Squad Battles, onde nós temos aqui mais um, dois, três, quatro, cinco, seis tokens. Lembrando que o último aqui, né, é do Foo Champions, então esse daqui você não faz no Squad Battles. Você precisa fazer as vitórias aí na WL ou no Champions Finals, se você preferir. E aqui nós temos a combinação, né? Seis partidas de Squad Battles Internacional, onze jogadores prata. Mesma coisa com onze jogadores da Redivise, onze jogadores da Liga de Portugal, onze jogadores alemães, onze jogadores primeiro dono. E aí a gente finaliza. Então são cinco desafios aí do Squad Battles. Se você fosse totalizar todas essas partidas aqui fazendo separado, você teria que jogar trinta partidas, meu querido. Imagina trinta partidas no Squad Battles. Então não dá. Então qual é a melhor forma de você fazer? Pra mim, o mais fácil de todos esses aqui é você montar um time primeiro dono de prata com jogadores alemães. Esse eu acho que é o mais fácil de você conseguir, beleza? Ou se não, você pode fazer diferente, né? Utilizando jogadores da Redivise ou da Liga Nós, né? E você faz essa combinação aí. Fazendo essa combinação, por exemplo aí, prata, primeiro dono, alemães. Então você faz seis partidas e define três. Depois faltam aqui a Redivise e a Liga, que são mais doze. Então você consegue fazer com dezoito partidas um desafio que você teria que fazer a princípio em trinta, beleza? Obviamente excluindo aí o Champions Finals. Então você vê no seu clube, faz qual a combinação mais fácil. E muito importante, rapaziada, olha o preço dos jogadores, tá? Se você já fez o objetivo ou se sobrou jogadores aí pra você poder fazer e você tem jogadores negociáveis, olha o preço desses caras. Prata e alemães, tá? O pessoal sempre compra pra terminar de montar o time. Então fica de olho aí pra você fazer esse desafio. Lembrando que se quiser, você também pode fazer a combinação de dois-dois, né? Tipo, alemães, sei lá, da Redivise. Aliás, prata da Redivise, prata da Liga de Portugal ou prata alemão. Ou onze primeiro dono, alemão, da Liga de Portugal ou Redivise. Então você dá uma olhada, mas sempre observa o preço desses jogadores. Porque eles ficam super hypados, ficam mais caros. E aí você consegue também dar uma lucradinha, né? Eu sempre falo pra galera, que é muito importante, né? Lá nos grupos eu falo, ficar atento a isso. Tanto nos jogadores primeiros dono pra fazer aqui os desafios aqui nos Amistosos Fute. Tanto pros jogadores também aqui primeiro dono ou de uma liga ou das ligas específicas. Sempre tem da Liga Holandesa e Liga de Portugal, né? Pra você fazer o do Squad Battles, né? Que além de você fazer, você ganha uma graninha aí pra lucrar. Beleza? Coloca aqui no campo de comentários pra eu saber se você tinha todo mundo aí no seu clube pra fazer. Outra coisa importante, meu querido, é que se você quiser evoluir sua gameplay, recomendo muito aí que você acompanhe o nosso projeto do coaching. Acesse o site aí, colaigames.com.br. Dá uma olhadinha lá na escola e games. Escolhe aí o que mais lhe atende. E a gente troca uma ideia aí. Você manda pelo WhatsApp Business lá ou compra direto se forem as aulas. E a gente troca uma ideia, beleza? Outra coisa importante é curtir o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram. Beleza, meu querido? Muito obrigado, então, pela sua companhia. Tamo junto. Um grande abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.